Música Queridos amigos da TV Caminho da Luz, que alegria, mais uma vez, podemos estudar junto a essas obras magníficas das mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier. Estamos com o programa Estudando as Obras de André Luiz. Estamos no livro terceiro, que é Missionários da Luz. Você vai se lembrar que nos programas anteriores, nós estudamos o capítulo da oração. Então nós vimos a importância daquele jovem que estava perturbado quando ele chegava em casa. Os dois espíritos obsessores não adentravam, porque a sua esposa era uma cristã. E ele então estava protegido dentro do lar. E nós vemos no final uma indagação muito interessante. André Luiz pergunta a Alexandre, Mas ela poderá auxiliar-o, tirá-o desse caminho? Ele diz, ela tentará, mas o esforço tem que ser dele e o trabalho íntimo de reforma tem que ser dele. Foi aí que nós paramos e hoje nós vamos começar um capítulo novo que é Socorro Espiritual. Mas antes disso, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um programa estudando o livro Missionários da Luz. Que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade. Vamos então iniciar a leitura. Socorro Espiritual. Precisa voltar mais cedo aos serviços? Indagou Alexandre, assim que tornávamos a via pública. Posso dispor de mais tempo? Respondi. Meu interesse é enorme na continuidade das instruções. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas. Minhas aquisições nesse terreno, em comparação com a dele, representavam conhecimentos pálidos. Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos. A Irmãos Encarnados continuou o orientador. E se você puder comparecer, teremos satisfação. Como não? Estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. Saímos, as entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera, de brecha para entrar. Primeiro lugar que nós vemos de substancioso no que o nosso querido Sérgio leu há pouco, é que é que André Luiz não perdeu a oportunidade de aprender. Às vezes, nós que estamos encarnados, perdemos muito tempo para queremos descansar, perdemos muito tempo em frente de uma televisão, perdemos muito tempo em frente de um celular ou telemóvel para os amigos de Portugal, e deixamos passar verdadeiras oportunidades. Quantas pessoas não chegam para mim e dizem assim, André, eu me arrependo, eu tinha de tudo para ter conhecido Chico Xavier e eu não fui. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de aprender por preguiça, por ociosidade, por deixarmos com que o cansaço fale mais alto e nos domine. Aprendizado, a gente não pode perder a oportunidade não, porque nós não sabemos quando teremos novamente. Nós não podemos nos dar o luxo de deixarmos de aprendermos numa atividade que for. A nossa luta feroz aqui no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade é mudarmos aquela ideia que nós, os brasileiros, temos. Chegamos num local e não vemos a hora de ir embora. Nós não podemos mais ter essa mentalidade. Às vezes, a gente vai para alguns países da Europa, você vê que eles aproveitam o tempo, estão no metrô, estão lendo, estão na rua com conversas procurando edificar alguma coisa. Às vezes, a gente passa um dia todo com tantas conversas desnecessárias e perdemos a oportunidade de aprender. Nós não podemos perder essa oportunidade. Aqui é o que Alexandre fala. Você quer aprender? Você vai ter a oportunidade. André Luiz podia falar, não posso, não quero, não dá. Mas ele sabia que, para ele, seria de fundamental importância, porque o conhecimento que ele tinha era muito pequeno, perto do que o Alexandre tinha. E como é bom você estar do lado de uma pessoa que te acrescenta. Pessoa que não nos acrescenta, a gente tem muitos. A gente tem muitas pessoas que a gente conversa e não agrega nada. E quando a gente encontra uma pessoa que pode nos ensinar, a gente não pode perder a oportunidade de aprender, de intelectualizar e de colocar a mão na massa. Um outro ponto também, André, que chama a atenção, você citou um, tem mais dois, que vale a pena a gente fazer um pequeno comentário. Quando eles saíram, aquelas duas entidades estavam de prontidão na porta. Ou seja, aqueles dois irmãos perturbados ali estavam esperando a sua presa para quando sair da casa. E um outro fato interessante, André, que a gente vai perceber nas minúcias da colocação, é que Alexandre era médico. Então, até então, nós não tínhamos essa informação diretamente de que Alexandre era médico. Tinha conhecimentos vastíssimos na área médica. E há uma coisa interessante, é como a gente começa a perceber a mudança de André Luiz. quando chegou em nosso lar, e agora já mais maduro, consciente, no princípio se achava um grande médico, já queria sair trabalhando mesmo na condição inferior que ele estava. Hoje, ele já quer aproveitar a oportunidade, quer sugar a sabedoria daqueles que tem, no bom sentido falando. Então, André, a gente percebe também a mudança que houve em André Luiz de nosso lar até agora. Então, isso é muito importante, a humildade dele em dizer, olha, eu queria aprender mais, eu quero saber mais, eu quero me aprofundar nessa matéria, porque a parte da física eu conheço, eu quero conhecer agora a parte espiritual para ter uma associação dessas duas áreas. Vamos continuar a leitura. Por que Alexandre prosseguia na palestra edificante? Seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos, a maioria de natureza inferior. Trajava roupa escura, mas de espaço a espaço, éramos defrontados por grupos luminosos que passavam cegues em serviços cuja importância se adivinhava. Há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta. Comentou o instrutor com afabilidade e doçura, e na maior parte das vezes, é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Então, aqui nós já estamos vendo um novo universo. Alexandre nos fala no capítulo de hoje, primeiro, um ponto relevante. Pela maioria dos que desencarnam não ter um conhecimento da vida após a morte, naturalmente continuam a sua vida naturalmente. Continuam coabitando no mesmo lar, continuam trabalhando no mesmo local, continuam tendo os mesmos hábitos. Por isso que ele diz que a rua estava com numerosos espíritos. Espíritos de toda a ordem. Espíritos mais adiantados, mas em especial espíritos menos adiantados. E ele diz também que à noite a cooperação tinha um efeito maior, porque durante o dia com seus raios, muitas vezes os espíritos se refugiavam. E à noite eles tinham uma liberdade, esses espíritos inferiores, e à noite eles tinham uma liberdade maior. Era nesses momentos também que o trabalho das equipes, como por exemplo o que Alexandre tinha, tinha uma repercussão maior, mais positiva. Dando continuidade a André Luiz, não havia terminado, quando se acercou de nós, inesperadamente, uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe, saldoa, orientador gentil. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se, Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio urgente, e vim ao seu encontro, desculpe-me. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu. Meu filho, Antônio, encontra-se em estado gravíssimo. Agora, era Alexandre que a interrompia. Adivinha o que se passa? Quando o visitei, no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Sim, sim, continuou a mãe afrita. Antônio vive no círculo de pensamentos, muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje, trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais, se transformaram em verdadeiras torturas. Em balde, auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior, que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. Nós observamos que a mente, ela influi em todo o nosso corpo físico e com repercussão no corpo espiritual. Desde o primeiro livro de André Luiz, que é Nosso Lar, ele fala com muita propriedade que o pensamento interfere na nossa vida. Positivamente falando ou negativamente falando. Pensamento atrai. Eu posso imaginar que tudo o que eu estou dizendo, tudo o que André Luiz está dizendo, tudo o que as pessoas estudiosas da área dizem, é uma grande bobagem. É um direito que nós temos, mas não é. O pensamento, ele constrói. Ele constrói o que você quer. Ele constrói coisas boas, mas é através do pensamento que vem os processos de homicídio, de suicídio, de aborto. É através do pensamento desregrado que vem aqueles pensamentos descabidos, envolvendo a sexualidade, envolvendo a comilança desregrada. O pensamento, ele é tudo. Jesus disse que para cometer o adultério, eu não preciso chegar às vias sexuais. Só de eu pensar, eu já estou cometendo o adultério. Então, Jesus, há mais de dois mil anos, já falava a respeito do pensamento. Já falava a respeito que o desequilíbrio do pensamento é o pior desequilíbrio que nós trazemos no nosso ser. Muito pior que o desregramento alimentar, muito pior que os desregramentos alcoólicos, que os desregramentos sexuais, que os desregramentos, seja de que ordem for, é o desregramento mental. A mente é quem comanda toda esta máquina orgânica. E o próprio Alexandre já explicou para André Luiz que nós emitimos para as nossas células determinadas cargas. Se eu sou negativo, se eu sou nervoso, se eu sou pessimista, se eu sou agitado, eu deixo as minhas células como se fossem uma panela de pressão. E muitas pessoas sofrem paradas cardíacas, AVC. Não é porque estava no seu cronograma, é porque são agitados em demasia. Você ser preocupado com moderação é uma coisa. Você está sempre com o estopim curto, e brigando, e discutindo, e não dormindo, e sempre desconfiado. Isso gera para as nossas células uma carga negativa terrível, ao ponto de nós dizermos que o maior obsessor nosso somos nós mesmos, que limitamos as nossas ações, diminuímos o nosso potencial, e permitimos que o homem velho ou a mulher velha continue gritando dentro do nosso ser. É verdade. E agora nós saímos, então, daquele caso, daquele jovem, com aqueles dois obsessores, e agora vamos entrar no caso de Justina. Uma senhora boa, mas também uma senhora muito limitada, uma senhora muito simples, mas de um coração muito bom. tem um filho chamado Antônio, e um filho, como o André bem explicou, muito agitado, muito nervoso, e isso tem trazido, pelo seu pensamento desequilibrado, sérios problemas no corpo físico. Nós vamos bater, tanto eu quanto o André Luiz, ao longo desse livro, naquela tecla de que as nossas doenças, na sua grande maioria, é oriunda do nosso desequilíbrio psíquico. Desequilibramos o nosso pensamento, desequilibramos o nosso corpo. Vamos continuar a leitura? E sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste. Ó Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na terra. Creio que, em dois meses, conseguirei dele, indiretamente, a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração edificado em Cristo permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador. A caminho, não temos um segundo a perder. Daí, a poucos instantes, penetramos na residência confortável. A velhinha afrita conduziu-nos a uma alcova espaçosa, onde o filho, chefe da casa, repousava metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica de um molimbundo. Antônio parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais do arteriosclerótico, adiantado. O quadro era agora profundamente educativo para mim, que entraram num círculo valioso de observações novas. Então, nós vemos nesta parte interessante, que era de fundamental importância esse personagem, cujo nome era Antônio, continuar encarnado por algum tempo pela autoridade moral que ele possuía. Pela oportunidade que a mãe estava vendo nele de conseguir dar um reajuste na família. Se ele viesse naquele momento ou passado alguns dias a um desencarne, pode ser que não conseguiriam organizar algumas coisas que o plano espiritual achava de fundamental importância. Quantas pessoas que não estão na condição do Antônio, à beira do desencarne, e têm essa sobrevida para darem continuidade, para darem seguimento na sua jornada. Então, a espiritualidade trabalha sempre com o bom senso e com a necessidade do indivíduo e da família. É muito interessante isso, né André? A gente vê também a importância de Justina, uma senhora que também faz parte de um bom coração e automaticamente, por ter um bom coração, faz parte de uma equipe que está ligada ao nosso lar. E Antônio não era uma pessoa ruim, mas a sua desorganização psíquica pelo estado emocional fazia com que os seus órgãos, então, sentissem esse acúmulo de gordura nas paredes, provocando, então, toda essa condição de entupimento, onde ele estava realmente muito ruim. Mas havia necessidade de auxiliar-o e ela não estava pedindo a ele, a Alexandre, para que o filho pudesse ficar muito tempo na terra. Era apenas por dois meses, que é alguns dias, para que ele pudesse reorganizar a sua família. Vamos continuar a leitura para entendermos um pouco mais. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físico e espirituais. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, junto do corpo imóvel, a respirar dificilmente. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro, a apoplexia. A apoplexia não se fizera esperar, mas alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. É interessante, não é, ter uma nota da Federação Espírita Brasileira que fala, então, por exemplo, sobre apoplexia e ela diz assim, é uma parada brusca e completa das funções cerebrais, causada por uma hemorragia cerebral, uma embolia ou uma trombose arterial. Caracteriza-se por uma perda súbita da consciência com persistência da circulação e da respiração. Então, ele faz essa colocação para explicar para nós realmente, nos termos científicos, o que está acontecendo com Antônio. Uma outra coisa interessante também, André, que eu acho que vale a pena a gente relatar, é que André Luiz, nas observações que ele faz, porque Alexandre já estava diretamente fazendo um tratamento espiritual àquele homem, Antônio, ele percebe que, na verdade, era uma trombose. E era uma trombose em estado gravíssimo. Então, as veias já estavam altamente entupidas e realmente havia necessidade de um tratamento mais complexo para que ele pudesse, então, se restabelecer. E ali começa, então, todo o trabalho de Alexandre na área espiritual. Vamos continuar um pouco mais, André? Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro pere-espiritual e falou com autoridade serena. Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. O morimbundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro de carne, dando a entender vagas noções de consciência. E o instrutor prosseguiu. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas. Enquanto nós preparemos a fim de ajudá-lo, esse momento é decisivo para as suas necessidades. O interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência no imo das forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorrido alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e mais tarde, demorando-a no cérebro físico, bem à altura da zona motora, chamou-me e disse. Nesse trabalho bonito, nós nos emocionamos ao ver como os espíritos são paternais, maternais, como eles nos auxiliam e momento algum, Alexandre perguntou a essa nossa irmã se era um familiar dele, Alexandre, ou se era uma pessoa que merecia ou não do auxílio. Ali eles se encontravam a trabalho do bem. E André Luiz ficou maravilhado em ver o quanto os espíritos procuram fazer o que está ao alcance deles. Este personagem pode ser a representação de cada um de nós. Quantas vezes não deixamos com que preocupações excessivas no campo familiar ou em qualquer outro campo que constitui o nosso dia a dia, fale mais alto, fazendo-se que acordamos e vamos dormir com aqueles pensamentos, com aquelas preocupações, com aquele foco de vermos apenas e tão somente este ou aquele assunto. Então aqui nós vemos como é que uma preocupação excessiva leva a um desgaste espiritual e orgânico e como compromete o trabalho e o auxílio dos espíritos a nosso favor. É interessante, André, antes, nós viemos mais último pedaço para encerrar o programa de hoje, é interessante nós notarmos uma coisa, essa colocação de Alexandre para Antônio é muito interessante. Antônio, firme o pensamento, disse Alexandre, pense em coisas boas para que as suas células possam ser restituídas. Olha, André, a importância do pensamento positivo. E vamos colocar mais um pedaço do livro para a gente poder, então, encerrar o capítulo de hoje. André, mantenha-se em prece, cooperando conosco, convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. E acentuou, após meditar por alguns segundos, o grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isto, Alexandre assumiu a atitude de profunda concentração de pensamento. Não passou mais de um minuto e pequena expedição de oito entidades. Quatro companheiros e quatro irmãs penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio. saudamos-nos todos ligeiramente e o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia. André, esse capítulo que é o capítulo sétimo, nós vamos dividir esse capítulo em três programas para que nós possamos esmiuçar esse trabalho tão bonito porque agora começa a ficar interessante a história. porque veja, Alexandre, um espírito de alta envergadura de nosso lar, ele então entra em pensamento, convoca essa equipe espiritual de Francisco que atende o chamamento e eles se apresentam em oito trabalhadores espirituais, quatro homens e quatro mulheres que vieram cooperar com essas atividades. O nosso conhecimento do lado espiritual é limitadíssimo. Nós sabemos pouco a respeito de como funciona todo esse mecanismo em que nos encontramos na atual oportunidade reencarnatória na crosta. O mundo espiritual ainda é um grande desconhecido. Eu convido o nosso telespectador para conhecer as outras obras já estudadas de André Luiz. Apesar de uma obra não ter ligação direta com a outra é de fundamental importância nós lermos o livro Nosso Lar o livro Os Mensageiros Missionários da Luz e daí por diante. Se você quer estudar conosco vê o quanto o pensamento interfere vê o quanto a maneira com que nós nos postamos nas situações da vida nas dificuldades que nos chegam estude conosco pelo Youtube o livro Nosso Lar o livro Os Mensageiros programas em que vemos detalhes e pormenores de fundamental importância para nós pelo canal do Youtube da TV Caminho da Luz youtube.com barra TV Caminho da Luz totalmente gratuito à sua disposição nós precisamos ver o lado espiritual de um modo diferente do que nós vimos não podemos mais ter aquela ideia da idade média de que achamos de que morreu acabou ou que achamos que o mundo espiritual é vago ou lugares circunscritos como o céu o inferno e o purgatório a criação divina é muito extensa a criação divina ela é fantástica quanto mais nós estudamos mais nós vamos vendo a grandiosidade de Deus e de toda a sua obra e isso que André Luiz está nos dando é o básico do básico do básico do que vem a ser o mundo espiritual muitas pessoas podem perguntar assim mas Alexandre um espírito de altíssima envergadura espiritual não poderia interagir precisava chamar uma equipe para auxiliar nós vamos entender dois pontos importantes Alexandre por mais espiritualizado que seja ele consegue fazer um trabalho no campo perespiritual de Antônio mas havia necessidade de trazer uma equipe espiritual que estão trazendo recursos inclusive energias animalescas de irmãos encarnados que são retirados para recompor a questão do corpo físico porque nós somos dotados de uma energia chamada energia animalesca e essa energia os espíritos buscam essa energia para auxiliar o corpo de Antônio nesse caso é por isso que o passe é muito importante o passe é uma simbiose de uma ajuda do plano espiritual junto das energias do médium é verdade é uma pena que o nosso tempo já se esgotou desse primeiro programa mas vamos ter o segundo e o terceiro ainda dando continuidade neste tema neste capítulo antes eu gostaria de convidar a todos para se inscreverem no nosso canal do youtube se inscrevam o paulo quem está editando o programa está colocando passo a passo e habilite o sininho é de fundamental importância a sua inscrição e ativar o sininho quer mandar sua mensagem mande pelo whatsapp 19 9 9 7 7 8 2 7 9 4 reside fora do brasil acrescenta mais 55 e se você puder visitar a loja virtual da tv a caminho da luz loja a caminho da luz ponto com ponto br adquira um livro um dvd um cd e estará ajudando a continuarmos levando a mensagem até você de modo gratuito e objetivo que jesus nos abençoe sempre queridos amigos nós vamos encerrando esse programa pela tv a caminho da luz que é exatamente o programa estudando as obras de andré luiz através das mãos abençoadas de francisco cândido xavier o livro missionários da luz até o próximo programa que jesus nos abençoe que jesus nos ilumine e que jesus nos guarde hoje e todos sempre muita paz em teu coração e que jesus nos abençoe